Muita Água Muita Água Seu ponto é não cair, pra que ele tem que insistir? O meu canto é cipó de arueira, flor de jacu, tem folha de jurema Ao que guia do povo da mata não deixa cair Tantas bruxas foram queimadas, cabeças cortadas para exemplo da Sequestraram todo o continente, invadirão a terra de quem nasceu nela Espizinhão da fé alheia, rotulou a mentira de santa missão Crueldade de um único Deus onde dança e a música e a religião Tocai as relotas nas roças de cana, nas minas de ouro De quem deu o sangue pra esse país Ei, avisa lá ao vigário Seu ponto é não cair, pra que ele tem que insistir? O meu canto é cipó de arueira, flor de jacu, tem folha de jurema Ao que guia do povo da mata não deixa cair Ei, avisa lá ao vigário Seu ponto é não cair, pra que ele tem que insistir? O meu canto é cipó de arueira, flor de jacu, tem folha de jurema Ao que guia do povo da mata não deixa cair Ao que guia do povo da mata não deixa cair Ao que guia do povo da mata não deixa Amar é bom e é bom amar O amor é grande e temos de montão Amado